Boa noite, ouvintes! Vai começar agora mais um programa Curtas e Picantes, junto com Donizete de Souza e Gabriel. Sejam muito bem-vindos, homens, para esse grande programa de hoje. O que nos espera? Ah, nos espera um monte de reviravoltas aí na política local do ABC. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Fernanda. Fernanda tá aqui quase fora de combate, mancando de muleta. Agora, estamos aqui com o Matheus auxiliando ela, né? Auxiliar. Ó, Gabi, daqui a pouco você vai ter que pagar para o Matheus. Ajudante. Ajudante da Fernanda, ajudante de muleta. Mas vamos começar. Dá o seu boa noite aí, se ele não falar da grande Suzano dele, ele não sossega. Não, mas o negócio lá tá morto, né? Você que tá mais agitado. Lula teve aí em Diadema, Mauá, Tarcísio em Diadema também. Tem cada um contando o que só foi. Esse aqui tá bom, né, jovem? Tarcísio em Diadema e soltou uma bomba, mas já já a gente fala disso. É, só quero saber. Vamos começar por Santo André. Simbora. Não tem imagem, mas Santo André tá uma disputa lá, atualmente com a vitória do Geovã. E Geovã que cometeu um espancamento nos adversários. Ganhando no primeiro turno. Com mais de 60%. Agora há uma disputa pela presidência da Câmara. Tem diversos nomes aí disputando ser presidente da Câmara. Tem o Carlos Ferreira, atual presidente, que quer continuar. Tem o Pedrinho Botar, que já foi presidente em duas oportunidades. Comenta-se do Almir Cicote, o Cicotinho, ou numa secretaria ou na presidência da Câmara. E surgiu aí Ana Veterinária também pleiteando ser presidente da Câmara. Mas, de todos esses aí, eu vou soltar uma. A Ana tem tantas chances de ser presidente da Câmara de Santo André, dos ceboleiros, e vai fazer jus pra ela ser ceboleira. Ela tem tanta chance quanto eu e você, Gabriel. Você é vereador em Santo André? Não, jovem. Tem título em Santo André? Entendi o significado. É tipo 0%, né? Ou abaixo de 0%. Ou abaixo de 0%. Não tem Jamaica lá abaixo de 0? Sim. Lá em Santo André vai ser Ana Veterinária abaixo de 0. E vamos pra São Bernardo? A coisa tá pegando na terra dos batateiros. Nós temos aí, hoje o Marcelo Lima fez um evento, um encontro pela paz. Dá pra soltar aí, produção? Tem dois vídeos. Tem um dele falando, soltaram bexiga. Porque lá tá uma tal de guerra de fake news. Essa é a foto. Tem o vídeo, tem o vídeo. Fez um encontro pela paz. Viva São Bernardo! Bastante gente lá no bairro Assunção. E tem uma declaração dele. Tava junto com o prefeito, com a deputada Carla Morando. Na Carla Morando estava numa reunião da FIESP. Estava ele, a Jéssica, o Orlando Morando. A Zana. Encontro pela paz. Viva o amor! Viva! A esperança, todas as palavras boas e energia que traz o bem, energia positiva pra todos nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Aí, ele convidou logo pela manhã o adversário, o deputado federal Alex Marente, do Cidadania, pra participar do evento. E o Alex gravou um vídeo dizendo que era estranha essa postura, né? Porque o carro da assessora foi pichado de roxo. As bandeiras dele sendo retiradas. Mas agora também tem... Tá lá aquele negócio. O macaco fala, mas senta em cima do rabo. A justiça mandou recolher os... Os wind banners. Que o Alex recolhe esses wind banners. Por qual motivo? Primeiro ele pintou uma parte do wind banner dele de roxo. Que é a cor do Marcelo. E cor é comunicação. Quem faz comunicação sabe disso. Cor hoje é comunicação. Quando você pinta só alguma coisa, você... É. Você tá se referindo àquilo. Ó o McDonald's aí como prova, né? Exatamente. Maré e vermelho. E colocou lá em cima da cor roxa medo e tal. E tal. A justiça mandou retirar. E uma outra coisa. O Marcelo hoje falou disso. Que ele não esconde a vice dele. Que é um fato. Onde ele vai? Ele vai junto com a sargento PM Jéssica Cormick. E ele apresenta a vice dele em tudo que é canto. E que quando não estão juntos, ele tá numa agenda e ela em outra. E o... A justiça também me mandou o Alex recolher outros wind banners que estão irregulares por esconder o vice. Por que que Alex Manente esconde o vice? Se você fosse candidato a prefeito, qual motivo levaria você a esconder o seu vice? Depende. Se meu vice tivesse sintoma de preguiçoso, se ele fosse, sei lá, alguém que tivesse algum BO, eu esconderia ele. Agora, se ele não houvesse BO, só se ele fosse muito tímido pra esconder. O vice do Alex, como todos já sabem, é o vereador Paulo Chuchu, do PL, que agora na... O cara ganhou a eleição como Paulo Chuchu pra Câmara e nos banners, em todo o material, é Paulo Eduardo. Por que que tá negando o Chuchu, jovem? Uma salada tão boa, não é? Ah, não sei. Só uma coisa que o Alex tem que explicar. E lá tão nessa guerra de informações em São Bernardo do Campo. É o Deus nos acuda, é um diz que me disse, é um diz... E o... Contra... Também o Marcelo Lima ganhou direito de resposta, nas redes sociais do Alex, contra as fake news aí, coisas que tão ditas, mas tá uma guerra judicial, né? Eu pensei que era guerra eleitoral, não judicial. Mas isso se espalha pelo Brasil, né? Como a situação está judicializada. Virou moda. É brincadeira, virou moda. Virou moda. Virou moda. E ontem, domingo, com chuva, Marcelo Lima levou sua onda roxa à região da Kennedy. É uma região nobre de São Bernardo, ali perto de Chácara Inglesa, perto do Parque Anchieta, né? Jardim Hollywood, ele levou a onda roxa. Tem aí, produção? Levou a onda roxa. Mais de oito mil pessoas tomaram a Avenida Kennedy. Com chuva, estive lá. Aí ele aí, do lado da esposa, da Zana, do Orlando. A Flávia não foi, né? A Flávia estava com dor de garganta e febre, por isso não foi justificativa apresentada pelo prefeito Orlando Morando. Mas olha a multidão, o polio esportivo é lá embaixo, ali é o tradicional, naquele prédio azul, é o tradicional bar do Liverpool ali embaixo. Tem uma distância ali, entra ali o polio e olha onde a população está, caminhão de som está na frente e até onde vai. O pessoal da polícia militar do trânsito calculou, em média, oito mil pessoas presentes ao evento ontem, com chuva e tudo. O pessoal com capa de chuva, o pessoal está indo preparado, né? Tem mais aí, tem mais foto aí ou a produção? Não, não é? Só essas. E vamos para a Diadema. A Diadema Tarcísio de Freitas, o governador Vaselina, eu não sei se ele é Vaselina, Sabonete, esteve em Diadema e ele conseguiu um feito. Colocou no mesmo palanque, Orlando Morando de São Bernardo do Campo, Paulo Serra de Santo André, com o Gilvan, o prefeito eleito de Santo André, em apoio ao TACA. E o surpreendente, Alex Manente, que se gaba, recentemente o governador gravou um vídeo dizendo que estava no segundo turno em São Bernardo com Alex Manente. Estranhamente, o governador hoje, o governador hoje, declara a neutralidade em São Bernardo do Campo. Vixe! Solta aí, produção, os vídeos do governador. E ele fala de Guarulhos, onde vai estar? Ah, um Deus nos acuda. Antes de soltar o vídeo, sabe o que está parecendo essa política? Oh, solta aquela nossa... O Batman, o Robin. O Batman, o Robin. Ah, mandou. Pode soltar esse daí mesmo. Ah. Olha o que está parecendo a política. Era mais animado. Repete aí a pancadaria. Repete. Eu gostei da pancadaria. Era mais animado, no meu tempo, esse daí. Olha que bonitinho. Mas a política está parecendo isso. Pancada para tudo que é lado. Volta lá e solta os vídeos do governador. Em Diadema. Veja, seria histórico. Primeira cidade registrada pelo PT. E a gente, em Diadema, tem que avançar muito. E pode avançar muito. Se a gente virar essa chave, se a gente mudar, se a gente acreditar, se a gente fizer a diferença, se a gente fizer essa aposta, essa aposta vai trazer resultado. Pode ter certeza que não vai soltar motivação para a gente fazer uma transformação. Governador, o senhor pergunta vai dar? O cidadão. Vamos apostar na política. Vamos apostar na política. Vamos tirar o PT daqui, depois de tanto tempo. porque até eu ter certeza que a realidade é a diferença. Governador, o senhor vai poder governar o PT. O reação, o reação é o PT. 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 Governador, tudo bem? O governador, o Papa, essa semana, o senhor deu muito pequeno, o principal adversário dele, Ele está dizendo que ele cancelaria uma família aqui na cidade de Saúde, trabalhou lá pelo Federal, e ela fala, e ela fala isso aí, e depois do Paca também. Manda soltar o outro que está com legenda, que você mandou do Instagram. No final é melhorar a situação, é dar a porta de saída, e vai contar com isso com o governo do Estado de São Paulo. Nós vamos trabalhar juntos na emancipação financeira das pessoas, nós vamos trabalhar juntos para fazer a diferença, para dar a última perna, aquele passo que falta no que diz respeito ao desenvolvimento social, que é a emancipação, que é a capacitação, que é o aproveitamento de oportunidades. Então a gente não pode transformar a campanha em uma enxurrada de fake news, isso não faz sentido, não é correto. E nós estamos aqui para dizer que o TAC é o melhor candidato, vai fazer a diferença e vai contar com o nosso integral suporte. Vai transformar Diadema. Governador, o senhor vem a São Bernardo? Governador, o senhor vem a São Bernardo? Governador, o senhor vai estar lá em Guarulhos? Governador, o senhor vai estar lá em Guarulhos? Guarulhos estão no filme lá com o nosso, o Lucas, vai ganhar a eleição e eu tenho certeza que vai contar muito com o governo do Estado de São Paulo, vai ser um grande prefeito. O senhor vai estar lá em Guarulhos? Estão investindo? Graças em cima. Governador lá, Paulo Serra de um lado, Orlando do outro. Taca, fala uma fala sobre o governador Diogo. Vai ser benéfico, principalmente para uma campanha que juntou o ABC, vai contribuir para o desenvolvimento de Diadema. Mas sem dúvida, a gente vê o seguinte, primeiro que o ABC está unida, a região metropolitana de São Paulo está unida. Eu acho que nunca a gente teve um resultado tão específico na região metropolitana como um todo. Isso significa alguma coisa, isso vai fazer a diferença. Taca vai contar com o apoio dos prefeitos, do entorno e vai contar com o apoio do governo do Estado de São Paulo. Tenho certeza que vai ter todas as condições para fazer uma das melhores gestões da história, a melhor gestão. E nós vamos trabalhar muito para que ele seja o melhor prefeito todos os tempos aqui de hoje. Nós sempre torcemos, nós nos japoneses são os melhores. Beleza. Governador. Governador, governador. Governador, Alex. Amanhã, Guarulhos. Os Guarulhos estão firmes lá com o nosso Lucas. Vai ganhar a eleição. É, é um balde de água fria na campanha de Alex Manente. Minha voz sai. É um balde de água fria na campanha. E ele falou no debate, né, também, que tinha o apoio do governador Tarcísio. Falou, né, e aí o Tarcísio... Mas o Tarcísio, você classificaria ele como governador Sabonete, governador Vaselina? Que diabo é isso? Ele aprendeu a ser político. É, jovem. Lá você tem o Cidadania, você tem o Podemos. É meio complicado. O Manente é federal ou estadual? Federal. É, daria para apoiar o Marcelo Lima, né? Vai na onde está liderando, né? Vai na onde tem possibilidades maiores de vitória, né? Eu faria isso se fosse ele. Porque lá em São Bernardo, eu acho que o cenário está se definindo. Tem aí o da pesquisa também? A Guardiã fez uma pesquisa em São Bernardo, divulgou hoje. Tem os números aí, produção? Creio que não. Não deu nem tempo de fazer a barba. São os dois. Não temos. Não? Não. Manda puxar, tem, acho que no Instagram da Gabi. Tá bom. É, mas os números deram 46, Marcelo Lima, 33, Alex Manente. Uma diferença de 13 pontos. Achei. Achou? Vou puxar. Calma, gente. Solta aí a musiquinha, então, da vinheta, enquanto sobe lá no ar, vai? Solta aí a vinheta que eu gosto, tô sentindo saudades da minha vinheta, que a produção fez com tanto carinho. A produção daqui, ó. A produção daqui, ó. Calma que ao vivo é mais difícil. Tá observando alguns números aqui da pesquisa lá de São Bernardo, promovida pela Guardiã da Notícia, foi o que eu acabei de falar, jovem. O cenário lá tá meio que quase definido. Exatamente. Se nós formos observar os números. E, com todo respeito, a pesquisa da Guardiã é de se dar muito valor. Exatamente. Não errou nenhuma cidade onde foi feita. A Gabi tá pegando credibilidade até em questão de pesquisa, né, jovem? Exatamente. A nossa Cixatobriand de saia, né? Eu só queria ver o resto dos dados aqui. Eu não tenho aqui os brancos e os nulos, mas pra gente fazer um... Aproximado... Cadê? Cadê? Subiu? Deve tá grande, brancos e nulos, né? Vai colocar agora. Calma, não tem pressa. Nós temos aqui até as 6 horas da manhã, a gente fica, tem problema. Deus me livre, que isso que era a minha cama. A gente faz um plantão aqui. Dá pra dormir. Fica procurando notícia. Aí, tá lá. 46, Marcelo Lima. 13, Alex Manente. Né? A gente precisava até aí os brancos e os nulos pra descontar e ver quanto daria. Mas tá tranquila, mas eleição não se ganha na véspera, mas tudo caminha pra isso. São 13 pontos, é isso? Minha matemática tá certa? Tem alguém bom em matemática aí? Minha matemática está correta? Alex Manente precisaria tirar mais de um ponto por dia até domingo. É 13 mesmo. 13. Então, vambora. É isso daí. E não dá pra dizer que, olha, como o pessoal gosta de desqualificar o mensageiro e a mensagem. Sempre. A outra pesquisa que a Guardiã soltou, Alex estava na frente. Só um cenário. Um questionamento, na verdade. Você como orador de São Bernardo. Lá em Suzano, a gente via nas ruas o que indicava o panorama. Você como jornalista, cidadão e eleitor de São Bernardo. Qual é o panorama que você tem visto na rua? É esse panorama representado pela pesquisa da Guardiã? É esse panorama, inclusive representado pela força que o Marcelo aglutinou em torno dele. Dos 28 vereadores da Câmara, ele levou 12. Ele levou 12 vereadores com ele, mais dois suplentes. Ele elegeu 12 vereadores. Todas as chapas que ele montou tem a mão dele, tem o DNA dele. Todas as chapas dele elegeram vereadores. Todas. As chapas dele elegeram vereadores. Agora, no segundo turno, ele angaria o apoio do prefeito Orlando Morando, da deputada estadual Carla Morando, da Flávia Morando e de todos os candidatos. Se ele já tinha 12 vereadores eleitos, continua com a força dos que não foram eleitos, reeleitos. E mais quatro que vieram eleitos pela base do Orlando Morando. Ele já tem uma frente de 16 vereadores eleitos apoiando o projeto no segundo turno. E fora o que está vindo. O pessoal do Eliezer Mendes, que estava no PL, passou a apoiar o Marcelo Lima e outros candidatos que estavam com o Alex Manente, começam a entrar na campanha do Marcelo Lima. Para finalizar, meu último questionamento, jovem, que é de jornalista para jornalista. O Marcelo Lima, ele vai implantar uma característica de governo dele ou ele deverá seguir com alguns nomes e uma continuidade do Orlando Morando? Olha, conhecendo o Marcelo Lima, eu conheço o Marcelo Lima desde o primeiro mandato dele como vereador na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Será uma continuidade, mas sem continuismo. Vai ser a marca dele. E também não tem como não ser continuidade, porque ele foi avalista desse projeto. Ele foi companheiro do Orlando Morando por seis anos e meio, como vice-prefeito. Então tem muito do DNA dele na administração municipal da cidade. Ele conhece todos os secretários. Alguns nomes devem ficar, mas não está se discutindo o governo ainda. Isso que é o interessante... O governo só perde daqui a uma semana. Exatamente. A partir de segunda-feira que vem, se ele não for descansar, pode-se discutir o governo. No momento pode haver vontades, mas o cerne da campanha e o próprio Marcelo até hoje não falou em um único nome. Se alguém está falando isso, está redondamente enganado. É que aí começa, né? Então falta muito, faltam cinco dias para as eleições e vamos ver o que vai dar. É como eu digo, quem decide o futuro é o cidadão. Então o cidadão tem que decidir o que quer. Sete horas e vinte e nove minutos, hora da entrevista, ainda em São Bernardo do Campo? Tem uma aí, pode, pode, pode chamar aí. Pode. Nosso entrevistado de hoje é o Fran Silva, correto, Donizete? Vereador Fran Silva. Esse sim, um nome cotado pelos vereadores... Para? Para ser o presidente... Ele já está aqui, ó. ...da Câmara Municipal. Está aí? Está aí, posso colocar? Pode. Chama ele aí. Alô? 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 Boa noite, Fran. Estão ouvindo ele? Tudo bem com você? Acompanhando, tudo tranquilo. Acompanhando a guardiã aí? O Fran, eu queria que você fizesse uma avaliação do primeiro turno da eleição, que foi... Tínhamos quatro players fortes disputando o passo e sobre a eleição dos vereadores. E você está indo para o terceiro mandato, é isso? É isso, terceiro mandato. Então, faça essa avaliação do primeiro turno e da eleição da Câmara Municipal. Municipal, municipal... Calma, calma aí, um minutinho, Fran. Ô, Fran, a gente pode te ligar pelo telefone? Está dando uns erros aqui. Pode ser? Pode. Ainda bem que ele estava na primeira pergunta, hein? A gente vai caminhando, com calma. Toca a musiquinha, não estou brincando. Pode falar, pode falar. Fala aí, Fran. Começa tudo de novo, Fran. Luizete, então, como eu estava falando, uma eleição muito difícil, onde nós tínhamos aí quatro candidatos disputando aí o passo, Marcelo Lima, Alex Manente, Luiz Fernando e Flávia Morando. Uma eleição bem disputada, bem acirrada, e era o que nós esperávamos, né? O que as pesquisas apontavam, que seria a diferença mínima do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto, né? Então, se você parar e pensar, Marcelo com 119, Alex com 110, Luiz Fernando com 96 e Flávia com 90 mil votos. E é aquilo, né, Domizete? Eu acredito que quem se preparou mais, né, cara? Quem esteve mais ao lado do povo, quem mais escutou, quem mais fez reuniões, enfim, né? Conseguiu alcançar os seus objetivos, que foi chegar no segundo turno, né? E o Alex, como sempre, como a gente sempre se depara e como a gente sempre já sabe, né? Que é o cavalo paraguaio, né? Que veio de 38 pontos e foi derretendo, né? Derretendo, derretendo, derretendo. Até quase não conseguir chegar no segundo turno, né? Se tem mais uma semana aí de campanha, o PT chegava. O PT ainda passava ele para estar disputando o segundo turno. Certo. E a eleição da Câmara Municipal está dentro do esperado, a bancada nova eleita? Eleição da Câmara Municipal ainda não tem conversa, né? Uma porque não tem definido ainda nem quem é o prefeito, né? Precisa definir domingo quem ganha a eleição em São Bernardo. E aí acredito eu que após o domingo aí ser definido quem será o próximo prefeito aí de 25. A gente vai começar a articular e a conversar sobre isso. Você não tem falado sobre o tema, mas alguns vereadores já têm falado sobre isso, tanto os reeleitos quanto os novos, e falam que você é hoje o nome mais forte para ocupar a presidência no Legislativo. Você tem essa pretensão de ser presidente do Legislativo de São Bernardo do Campo? Presidente, para falar a verdade, eu sou um soldado do time, né? Nós estamos no time para escalar em qualquer posição, e se eu for escolhido, e se eu for escalado para ser ou não, a gente está aí à disposição é do time, que hoje tem aí 12 vereadores eleitos e reeleitos, né? Com vereadores reeleitos e vereadores novos. E eu faço parte de um time, eu sou time, né? Onde colocar para jogar, a gente tem que jogar. Então, não tem diálogo ainda sobre isso, não tem conversa ainda sobre isso, mas eu estou no time, se eu for escalado para essa posição, vou jogar nessa posição, e se não for escalado também, vou estar jogando aonde estiver. E diz uma coisa, agora é praticamente um veterano, terceira eleição consecutiva, como se analisa as suas três eleições? Das três, qual foi a mais difícil? Não tem eleição fácil, e qual foi a mais tranquila, Fran? Dolizete, três eleições de vicílimas, né? Uma diferente da outra, né? Analisa um crescimento muito grande, porque eu já coloquei a minha votação no papel, e aí eu começo a observar o cenário de colégio a colégio, escola a escola, desde 2016 até o ano de 2024, né? E aí o que eu analisei é que o gráfico ele está em ascensão, o gráfico está para cima, né? Eu não cheguei no meu teto ainda de votos, então por isso que esse gráfico é em ascensão, é um gráfico que só sobe, e aí você coloca esses votos, esses números no papel, e você fala, cara, puxa vida, né? Eu tive 100 votos aqui em 2016 e agora eu tive 400, é tipo isso, sabe? Então eu acredito que eu não cheguei no meu teto ainda, né? E o mais importante é isso, a gente está subindo, né? O importante é que nós estamos em ascensão política. O ruim é quando começa o gráfico cair, né? Então aqui o gráfico ainda está subindo, então isso é um bom sinal para quem estuda política, para quem faz análise política, sabe do que eu estou falando, né? O gráfico, a linha está para cima e não para baixo, entendeu? Muito bem. E como você avalia, essa era uma eleição também de padrinhos. Agora no segundo turno, o Orlando Morando declarou apoio ao Marcelo Lima e disse que não faz meia campanha, não existe meia campanha. Como se analisa a questão do Orlando Morando abraçar essa campanha? E hoje o governador Tarcísio, tido como padrinho do Alex Manente, declarou neutralidade em São Bernardo do Campo. Como se analisa esses dois cenários? Doutor Izete, apoio é sempre bem-vindo, né? Independente de onde que venha, você está sendo apoiado. O apoio do prefeito Orlando Morando é muito bem visto no nosso time, no nosso grupo, né? É um apoio de expressão. Você está recebendo o apoio aí de um dos melhores prefeitos da nossa cidade, que tem uma boa avaliação. E apoio é sempre bem-vindo, né? O Orlando declarou apoio à campanha do Marcelo e isso também não garante que a eleição está ganha. Eleição a gente ganha, é na construção, é no diálogo, é no bate-papo. E aí a gente vem construindo isso aí dia a dia, porque o segundo turno é uma nova eleição, né? E também chegar em primeiro ou no segundo turno não garante que você também vai ganhar a eleição. Então, apoio é apoio. Eu avalio como positivo de 1 a 10, eu avalio como 10, né? Porque o Orlando Morando esteve com o Marcelo, o Marcelo esteve com o Orlando Morando, tanto é que o Marcelo ganhou a eleição. Ganhamos as eleições juntos em 2016, se reelegemos em 2020, nada mais do que certo e do que justo do que o Orlando agora está em 2024 aí, apoiando o Marcelo, sendo que a Flávia não teve êxito de ir para o segundo turno. E como você avalia essa... O Tarcísio, que tinha gravado o vídeo para o Alex, hoje declarou neutralidade em São Bernardo do Campo? Eu avalio que entrou água, entrou água na canoa, né? A mesma avaliação que eu fiz de quando o presidente Lula não veio também em São Bernardo no primeiro turno declarar apoio ao PT. Então, isso mostra que ele não está 100% seguro que o candidato dele vai ganhar as eleições. Porque é assim, ô Donizete, a derrota não fica para o Alex Manente, fica para o governador Tarcísio. E mesma coisa do presidente Lula. A derrota não ficaria para o Luiz Fernando, e sim para o presidente Lula. Entendeu? Entendi. Quantos votos você teve na última eleição e nessa? Então, eu acho que essa leitura foi feita pelo governador Tarcísio, que fez um vídeo logo que o Alex foi para o segundo turno. Se não me engano, na segunda ou na terça-feira já, acho que ele fez um vídeo, acho que dia 8 ou dia 9, se eu não me falho a memória, é o dia 7 ou dia 8, alguma coisa assim, declarando apoio para o Alex, né? E tudo indicava que ele viria mais de uma vez aqui na cidade, né? E aí causa estranheza. Ele está na cidade vizinha, numa cidade menor que a nossa, né? De projeções e proporções menores que São Bernardo do Campo. E não vem apoiar o candidato dele aqui. Então, a minha leitura é que entrou água, né? Na gíria da política entrou água. Deu ruim. Entendi. Quantos votos você teve na última e nessa? Na última, 5... 5,307, agora 6,430. Olha, subiu quase mil votos, ou mil votos? Mil e... quase 1.200 votos. Muito bem. Franquinha, pode... Deixe seu recado aí para a população. Deixe seu recado aí. Donizete, o recado é que eu queria agradecer aí a Guardiã, a você, a Fernanda, enfim, a todos que aí estão. A todos que estão escutando aí, né? Na audiência. Queria dizer que... Os 6.430 votos serão honrados com muito trabalho, com muito foco, com muita fé, muita determinação, né? Para a cidade de São Bernardo do Campo. Nós ganhamos as eleições, né? Para a cidade, para trabalhar para a cidade, para honrar cada voto. E não só honrar cada voto, né? Trabalhar mais, para conquistar mais votos, né? Que é assim que nós trabalhamos, né? Pensamos fazer um belo do mandato, um ótimo trabalho, para honrar e para conquistar novos votos que ainda não foram conquistados. Pela disputa que é da própria eleição, da própria vereança, enfim. Pela dificuldade da cidade de não ter televisão e de muitas pessoas ainda, moradores da cidade, não saber quem é o vereador Fran Silva. E aí a gente vai trabalhando, vai divulgando, né? O que a gente faz, o que a gente pretende para a nossa cidade, para estar alcançando o maior número de pessoas aí, para que a nossa votação continue crescendo. Mas o recado é que vamos trabalhar muito por uma cidade melhor, com projetos bacanas, com um dos melhores planos de governo, que é o do Marcelo Lima, né? Que é o plano de governo que fala do hospital do idoso, o hospital infantil, que fala do cartão saúde, que fala da creche noturna, do corujão da saúde, que fala das escolas 100% em período integral, e aí por diante vai. Então, é um plano de governo que foi construído aí com mais de 30 mil mensagens, né? Com mais de 30 mil pessoas mandando ideias, e aí foi feito esse belíssimo plano de governo aí para a nossa cidade. E a ideia é focar no plano de governo e executar tudo que está no plano de governo, para que a nossa cidade continue crescendo, se desenvolvendo, enfim, né? Esse é o recado. Muito obrigado, Fran Silva, por sua participação aqui no Curtas e Picantes, na Guardiã da Notícia. Espero contar com a sua participação outras vezes. Está aberto para vereadores de outras cidades também que nos procurem aqui. Muito obrigado, obrigado pela parceria de sempre. Você que sempre tem nos atendido, sempre que solicitado. Boa noite e boa sorte nesse seu novo mandato e que o povo seja sábio domingo para escolher quem ele achar melhor para governar os destinos dos 53 municípios no Brasil que disputam segunda eleição. Até a próxima, Fran. Obrigado, Dona Lizete. Obrigado, Fernanda. E obrigado a todos os ouvintes aí. Que Deus abençoe. Uma ótima noite aí de segunda-feira. Tamo junto. Valeu, um abraço. Amém. Boa noite. Obrigada. Bora lá, bora lá. Bora lá onde agora? Onde que nós vai agora? Ah, tem o momento da Jalalaca. Mauá. A Jalalaca está dodói. Será que ela mordeu a língua e se envenenou? Solta aí a vinheta da Jalalaca. O Gabriel vai fazer às vezes da Jalalaca. Pode soltar. Solta aí a vinheta da Jalalaca. Será que ela mordeu a língua? Cadê a musiquinha da Jalalaca que eu não estou escutando a musiquinha da Jalalaca? Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã Modloading. Carregando novas ideias, novas estruturas e uma nova forma de fazer jornalismo. Está começando agora o momento da Jalalaca. Essa vinheta ficou muito boa. Informação da Jalalaca aqui representando ela hoje. O comício do presidente Lula e Mauá reuniu boa parte da classe política local. Pode deixar a vinheta lá. Pode deixar a vinheta da Jalalaca. É mais bonito ver a Jalalaca do que o Gabriel. A fotinha. Aê. O comício do presidente Lula e Mauá reuniu boa parte da classe política local. O palco ficou pequeno para tanto vereador eleito, assessor, secretário e apoiadores. A sensação era a mesma de um show na festa junina local. Todos queriam um pedacinho do palco. Lula trouxe Janja. Acontecei que todos queriam um pedacinho do Lula. Padilha. Sua quinta visita na cidade. Inclusive, Vicentinho para confirmar que Marcelo tem seu amplo apoio para um novo mandato. Quem não gostou nada disso foi meu querido amigo Átila, que não é no caso tão amigo. Ventilou-se uma visita de Tarcís em Mauá. Mas o governador esteve hoje em Diadema ao lado de Taca e Amaúche. Ele se declarou neutro em São Bernardo, defendeu Lucas Sanches em Guarulhos, mas não citou o nome de Átila Jacomusse em Mauá. Prova disso foi o vídeo que circulou aqui há pouco, né? E declarou neutralidade em São Bernardo. Exatamente. Mas em Mauá mesmo ele não comentou nada. Nem Átila, nem Marcelo. Muito menos Marcelo que é do PT, né? Não, aí não tem jeito. Aí o Bolsonaro joga um avião em cima do Palácio dos Bandeirantes, né? Guerra de apoios? Guerra de apoios. E teve confusão também na disputa por apoio dos candidatos derrotados a vereador. Cal Bandeira, que apoiou o ex-prefeito Átila no primeiro turno e teve 2.274 votos, declarou apoio neste segundo turno a Marcelo Oliveira e disse que a decisão foi tomada porque Átila não honrou o seu compromisso e o deixou na mão sem pagar os cabos eleitorais contratados por Cal. No vídeo, em duas mídias sociais, ele foi bem enfático a dizer que Átila enganaria as pessoas. Ou seja, lá em Mauá troca de apoio. De que partido que é esse vereador? Não está colocado aqui o partido do vereador. Ele foi eleito? Foi eleito o vereador Cal Bandeira. Cal Bandeira? Alguém sabe aí de que partido que é o Cal Bandeira? Vou pesquisar aqui. Mas fato é que mudou o apoio, né? Foi de apoiador nato do Átila Giacomusse e agora, segundo a Jalalaca, é apoiador nato do Marcelo Oliveira. Não. Não. Não, peraí. Qual partido? Ah. Ah, tem um vídeo aqui, gente. Tem um vídeo aí. Tem um vídeo, é verdade. Ela mandou o vídeo. Oh, perdão, gente. Perdão. Acabei não vendo o vídeo. Solta o vídeo aí. Tá vendo? Nós hoje estamos É aturdido. Não estamos sintonizados no ao vivo. Tem um vídeo aí, ó, produção. Mas o vereador Cal Bandeira soltou o verbo pelo jeito, hein? Vamos lá. Vamos ver o que ele falou do Átila Giacomusse. Mas a eleição em Mauá também tá muito bom. O debate. Você chegou a ver o debate de Mauá? Posso ser sincero? Eu vou ser sincero com você, jovem. Tô assistindo todos, mas assim... E eu vou ser sincero, não tô assistindo nenhum. O debate de Mauá Porque isso tá uma pancada... Tá uma pancada ali. Pode soltar o vídeo. O de Mauá... O de Mauá foi excepcional. Foi outro caso à parte, jovem. O de Mauá... Melhor do que aquele Pabllo Marçal e... Ali não tem... E da Atena é impossível. Você acredita que eu tava vendo um vídeo que aquela cadeirada da Atena foi estratégica porque o pessoal tava chamando ele à época devido a aquelas acusações do Pabllo Marçal de superador, não foi? Que teve lá um... O Pabllo Marçal ficava chamando ele de Jack ou outro tipo. Aí pra mudar os rumos da conversa o cara não tá tendo a cadeirada. Chegaram a colocar isso. Também é ruim de pontaria. Ai, meu Deus do céu. Chegaram a colocar essa hipótese, acredita? Pra mudar o... todo mundo agora... Não, agora todo mundo é cientista político, né, Jovem? Subiu aí? Carregou? Não? É, vamos? Não, não baixou. Não baixou? Tá baixando? Baixou. Baixou. Solta aí o vídeo da Jalalaca que ela mandou. Calma, gente. Ao vivo é... Ao vivo é assim mesmo. Enquanto isso... Olá, eu sou o Cal Bandeira. Estou passando aqui para agradecer os 2.274 votos que depositaram em mim. Agradecer a todos que me apoiaram. E também, pessoal, estou aqui para esclarecer o motivo do qual estou apoiando o prefeito Marcelo Oliveira. Vocês sabem que toda campanha eleitoral exige uma estrutura. Foi combinada com uma estrutura para a campanha do Cal Bandeira. Eu contratei pessoas que balançam bandeira. Essas pessoas que balançam bandeira no sol, na chuva que defende a nossa campanha, de acordo com a estrutura que foi combinada para a minha campanha. Porém, o nosso ex-prefeito Atila me deixou na mão. É, gente. Ele me deixou na mão. Mas, mesmo assim, eu consegui cumprir com todas as pessoas. Não deixei ninguém na mão. Ao contrário dele. Ele já fez isso uma vez comigo, gente. Em 2016. Porém, eu fiquei quieto. Não me posicionei politicamente. Agora estou me posicionando me posicionando politicamente. Não estou falando mal de ninguém, não, gente. Estou só me posicionando politicamente. E queria que vocês soubessem que esse é o principal motivo de eu estar ajudando o prefeito Marcelo Oliveira. Porque eu não vou aceitar mais, não vou aceitar mais ser enganado por ninguém. Não vou aceitar mais ser enganado por ninguém. E mandar um recado para ele. Para de enganar as pessoas. Quando você combinar alguma coisa, você cumpra. Eu não pedi nada de mais, nada mais do que foi combinado comigo. Eu só queria o que foi combinado para a estrutura de campanha. Você não cumpriu comigo. Então, as pessoas que votaram em mim, as pessoas que acreditaram no Cal Bandeira, deve estar estranhando o motivo de eu pular de lado. Deve estar estranhando que eu estou pegando dinheiro, que o Cal Bandeira é ser vergonha. Mas não é isso não, gente. Não é isso não. O Cal Bandeira é homem, é honesto, é pai de família e cumpridor de palavra. Ao contrário do nosso ex-prefeito. Que não cumpre com palavras. Entendeu, gente? Então, assim, pensam direitinho. Vamos refletir. Vocês sabem que viveu a cidade de 2016 a 2020. Vocês sabem o que aconteceu na cidade. Não preciso nem falar. Imagine, pessoal, se ele fez isso com o Cal Bandeira. que subiu o morro, desceu o morro, tomou sol, tomou chuva, levou o nome dele em todos os cantos de Malarca. Se ele enganou um cara que defendeu ele, imagine o que ele vai fazer com a população se ele for eleito prefeito. Pensem bem. Pensem bem o que vocês vão fazer. O prefeito Marcelo Oliveira fez um bom mandato. Estou aqui para ajudar ele. Por isso, gente, dia 27, é Marcelo Oliveira 13. Muito obrigado. Um beijo no coração. Graves acusações de um ex-apoiador de Átila desde 2020. Mais uma na cabeça. Jalalaca! Ô, Jalalaca, você mordeu a língua! Na segunda-feira que vem você nos fala. Eu trouxe aqui na minha bolsa soro antiofídico para você. eu venho protegido. Direto do Butantan. Mas o que você acha disso? Jovem, primeiramente que eu acho que o atual trabalhador está meio magoado, porque não foi eleito. Reeleito, no caso. Até, constatando a minha informação, eu falei que tinha sido eleito, mas não foi reeleito. E assim, vamos ver o que o Átila vai falar, né? Ou quem cala consente, ou a verdade dói. A verdade está com o Cal Bandeira, né? Ah, mas o Átila tem resposta para tudo, né? Você viu aqui no debate a gente perguntando onde ele morava. É, talvez ele chame o rapaz de Alalaquinha também. Ele entrou com a história Eu sou hétero! Eu sou hétero! Mas ninguém perguntou da sexualidade dele, né? Isso eu lembro. Eu estava tomando um café ali na cafeteria e comecei a dar risada. Engasbou, né? A gente perguntando... Eu pergunto onde você mora, Fernanda? Você começa... Eu sou hétero! Eu sou hétero! Eu sou hétero! Mas o debate foi muito bom, cara. O debate no Globo... Eu sou hétero! Onde é isso? É alguma nova cidade do Alto do Tietê? É brincadeira, né? Mas eu não sei o que está... Tem pesquisa guardiã, viu, jovem? Do quê? Lá de Mauá, seu nome sócio ou se eu estiver muito fora da realidade. Tem? Porque eu vi... Se tiver aí, só... Vamos, manda! Posso confirmar aqui? Deixa eu confirmar aqui. Vamos, ele... Aqui está coçando a língua para ele falar do Alto do Tietê, da Grande Suzano. Se ele não fala da Grande Suzano. Eu acho que eu blefei, mas eu jurei que eu vi uma pesquisa da Guardiã da Notícia hoje de Mauá. Foi o energético. Foi o energético. É, só eu que vi mesmo, né, Fernanda? Fernanda que acompanha o site da Guardiã... Não vi nada, não. Espera aí que eu estou entrando no site aqui. É coisa rápida. É coisa rápida. Então solta a minha vinhetinha aí, vai a minha musiquinha que eu gosto. Vai, solta aí. Pode guardar, jalalaca. Vamos ver... É, chefe, eu acho que eu vi coisa demais, hein? Eu acho que eu vi a Edson Bernardo, na verdade. Eu confundi... Foi o energético. Ele já acabou com a latinha. A terceira latinha de energético. E dizem que a origem desse energético aqui é do Velho Barreiro, né? Então, sim. Vai ver que você encheu de Velho Barreiro e não de energético. Ó, não pode falar isso que em Ribeirão aqui, a galera acusou a Gabi, que está vendendo o Velho Barreiro em festa de criança. Você lembra? Mas quem acusou também... Credibilidade zero, né? Não saiu nem na foto, né? Não saiu nem na foto. Não foi nem convidado, jovem. É complicado. Bom, então não tem pesquisa. Blefei. Era pesquisa São Bernardo mesmo, mas eu jurei. Ele quer fazer suspense. O que mais que tem? Eu achei até interessante que eu falei, nossa, pesquisa de Mauá? Mas, enfim, que indicava até o Marcelo. Enfim, não vou falar que não existe, né? Vamos para... Vai lá, Paulo, tudo tia. Primeiro vamos passar por Taboão da Serra. Você viu o que aconteceu com o prefeito Aprijo na última sexta-feira? É, esses absurdos. Por isso que eu não estou assistindo o debate. É a per... Isso é... É aquele negócio, o ser humano... No Brasil nós estamos perdendo uma característica que é a tolerância. Nós estamos indo para essa violência. As pessoas estão perdendo. As pessoas não têm o poder de argumentar. Eu acho que até os políticos, muitos deles como esses, que têm que se investigar, se veio disso, estão se informando muito por celular, por redes sociais, e não têm conteúdo. E quando a pessoa não tem conteúdo, apela para isso, para essa baixaria. Né? Eu acho que acabaram de dar a eleição do Aprijo nessa brincadeira. E está bom, da Serra, mas das cidades onde o crime organizado, comprovadamente, já falamos disso aqui, o crime organizado tem tentado, mais do que tudo, entrar na política, como tem tentado em outras... outras cidades. Nós cantamos a bola aqui, inclusive, né, Dona Izete? Uma semana antes. Uma semana antes. Agora, é... Isso não é nem apelo, eu não sei... Isso é um ato terrorista. Ato terrorista. Isso é um ato terrorista. Eu acho que o pessoal... Fuzil? Né? Quais são os interesses? O que está por trás disso? É a grande dúvida que a polícia tem que investigar. A única coisa que está por trás disso? Dinheiro. Poder. Poder para gerar dinheiro. Mas por que matar o prefeito? É a grande dúvida que vamos carregar para os próximos dias, meses, anos, quem sabe. Se algum dia vai se chegar aos reais mandantes, as coisas. É uma missão aí para o... Ele que gosta disso também, o super derrite secretário estadual de segurança pública tem que dar essas respostas à população e até a polícia federal entrar no caso. Agora, com esse ataque, você acha que o aprígio leva à reeleição lá em... Já ia levar. Vai ficar mais fácil. Porque gerou uma comoção, né? O adversário disse que não vai fazer campanha. Não vai fazer campanha? Mas que campanha? Vai respeitar o aprígio. Veremos. Estamos há cinco dias da eleição. Estamos há cinco dias. Estamos há cinco dias das eleições. Mas eu acho que isso decidiu a eleição lá em Itabonda Serra. O atual prefeito acho que tende a ser reeleito e vamos ver como é que vai ser a pronta recuperação dele. Mas o fato é que tem um vídeo aí que eu mandei para a Fernanda. Agora, a justiça, em geral, precisa ser mais célebre. Aqui é que nós temos onda de recurso, entra em segredo de justiça. Ninguém sabe de nada. É um tal de segredo de justiça. E ninguém descobre nada. Segredo de justiça, para mim, só tinha que ser em caso de família, que a sua briga lá, se você tiver briga com a sua mulher, com a sua namorada, com a sua mãe, é briga familiar, tinha que ter segredo de justiça, ou em caso envolvendo menores, para a proteção dos menores. E salvo isso, o resto é tudo informado. Tem que ser informação pública. Aí o cara entra, pede segredo de justiça, tem recurso disso, recurso daquilo, vai recurso para não sei aonde. E nós temos casos que exemplificam. Tem o Pimenta da Veiga, que matou a namorada, que não queria mais ficar com ele. Ele que era do Estadão, homem fluente, não ficou um dia na cadeia pela série de recursos, advogados bons que pagou, morreu sem ir para a cadeia. Então, os deputados aí que dizem tanto que defendem o Brasil, deviam se preocupar com essa situação, reformar o Código Penal em algumas situações. Porque tudo aqui, o juiz, é segredo de justiça. É mesmo? Segredo de justiça. Segredo tinha que ter o povo, o segredo de justiça tinha que ser a favor do povo, mas nunca é sempre contra o povo. Porque esses segredos de justiça, eles sempre vêm contra o povo. Mas vamos lá, tem um vídeo aí da esposa do Aprijo, se eu não me engano, ela falando sobre o atual estado de saúde do prefeito também, sobre a questão de como ficará o futuro dele na cidade. Pode colocar aí na tela, produção, por gentileza. Oi, pessoal, eu estou aqui no hospital, quero agradecer vocês pelas orações que vocês têm feito pelo meu esposo, o seu Aprijo, e dizer para vocês que foi um livramento muito grande. O atentado que ele sofreu foi um livramento e só por Deus. Quero agradecer do coração e quero pedir para vocês que continuem orando por ele e que vocês, gente, respeitem o nosso sofrimento, porque só quem já passou por isso sabe como é que é. Então, respeite minhas filhas, eu, meus netos, nós estamos sofrendo muito e mesmo o nosso, né, o nosso Aprijo. Então, por favor, continua, você que é do bem, continue orando por ele, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós. Bom, é isso aí, deve estar muito abalado, né, porque tiro de fuzil, sangrou muito, então, assim, apesar de estar vivo, graças a Deus, deve estar passando por um cuidado médico e esperamos pronta a recuperação para o prefeito e candidato Aprijo. Agora, vamos falar ao Tietê, que é o último comentário? Vai embora, vai embora. vamos para o Tietê, aqui lá na região do Tietê, dois prefeitos, um atual prefeito e o outro prefeito eleito, fizeram campanha para o Ricardo Nunes na divisa. O Saulo Souza, prefeito eleito de Poá, fez campanha para o Ricardo Nunes lá na divisa da cidade Quêmeo, ali com Poá, Itaim e Paulista. Então, o Saulo pegou um caminhão, um caminhão que ele usou na campanha, foi lá e fez a campanha para o Ricardo Nunes. Tem um vídeo aí, produção? Bora colocar o vídeo do Saulo Souza, que teve em Itaim e Cidade Quêmeo fazendo campanha para o Ricardo Nunes. Tem gente muito nas fronteiras aí que vota em São Paulo? Tem jovem. E tem gente que mora na Cidade Quêmeo e faz compra em Poá. Então vai acompanhar a palavra do Saulo e vai acreditar no Saulo Souza. Então assim... Como é o negócio aí? Como é que é o negócio aí? Não, vamos lá. Tem gente que mora na Cidade Quêmeo, faz compra em Poá. E mora onde? No Cidade Quêmeo. O que é isso? É um bairro? É um bairro. De onde? Quatro lugares. O Cidade Quêmeo é quatro divisas. Ferraz, Itacoa, Poá e São Paulo. E aí como todas essas áreas são trânsito, o cidadão vai fazer compra em Poá. Porque é mais fácil de locomoção. Então assim, provavelmente o pessoal vai acreditar no que o Saulo Souza está falando, né? E aí provavelmente o Saulo indica voto de... para o Ricardo. Ricardo Nunes. E está legal esse negócio porque assim, eles fizeram um negócio tão bem feito com a galera da grande São Paulo com as divisas que os prefeitos estão fazendo campanha nas divisas. Até nas divisas ganhando voto. O Ricardo Nunes que era tido como não sei ninguém quietinho estava mostrando músculo, né? Punhos de renda e muque de aço. Era uma planta, né? É. Aprendeu a ser político aprendeu a ser prefeito. Não, diziam que ele era todo quietinho e tal. Punhos de renda e muque de aço. O bichinho estava... Sempre foi um vereador, né? Aprendeu a ser prefeito agora nessa eleição, assim, a postura, né? Bora lá? Pode colocar aí o vídeo, por gentileza, para o São Paulo Souza fazendo campanha Cidade Quêmio Itaim Paulista. Campanha, volando adesivo. Ele é o prefeito eleito de Poá fazendo campanha com o Ricardo Nunes. Tem uma crítica aí. Olha a correria da galera aí. Ele respondeu recentemente a da entrevista para a Gabi. É nada? É. Por qual motivo? Vai saber, né? Tá magoado porque ele não foi lá na entrevista das sabatinas que a gente fez lá em Poá. Vai ver que subiu nas tamancas, né? Tá usando salto alto. Não, vai ver que tá chateado mesmo. Mas vamos lá. Ele aí fazendo campanha para o Ricardo Nunes agora é feio, hein? Não conceder a entrevista. Não esperava essa postura do Saulo Souza. Os prefeitos lá de Poá estão começando a ter essa postura, entendeu? A cidade tá meio largada e os caras não estão na entrevista. A Gabi não é feia. Será que é? Mas ela tá assustando com o jeito que ela... É, jovem. Na minha opinião a Gabi chegou ontem na OTGT mas já é uma das melhores jornalistas da região. Então, assim... Tá, vai ver ela tá assustando os caras lá com a pegada jornalística mais séria que ela tem, né? Talvez os caras estão acostumados só com aquela pegadinha de rede social, de internet, do cara que não vai questionar, que vai falar que ele é bonito, que ele é lindo, que ele é maravilhoso. Entendeu? E... Lástica isso. Aí quando chega eu, o Brás, Gabi, mais uns dois sérios lá na região questionando, o cara não gosta. Quando teve a convenção dele, nossa senhora, foi três horas pro Maurício Neves chegar, aí a gente pegou e falou assim, não, a gente vai montar uma barreira, ele só vai passar daqui se ele der a entrevista. Foi eu, Gabi, Brás e mais uns dois lá que montaram a barreira. Também, sim, aí daqui a pouco, jovem... Entrevista ou pelotão de fuzilamento? Tava vindo lá ele subindo com um monte de buzina pra cima dele, um monte de gente que tudo da assessoria dele lá pra fazer um auê. Aí eu e a Gabi a gente falou, a gente não vai redar o pé, a gente não vai sair daqui. Usou tudo abriu. Eu e a Gabi, a gente ficou tão à toa que quem tomou cotovelada fui eu e foi a Gabi. Eu e a Gabi tomamos cotovelada e fiz isso. É, foi lá que a Gabi tomou a cotovelada, né, que até afetou ela. Aí foi empurra pra lá, empurra pra cá, entendeu? Mas assim, a postura de dar entrevista já é desde antes da eleição. Vamos ver durante esses quatro a gente vai sofrer com o Saulo Souza nesse mandato. Quem também fez campanha pro Ricardo Nunes foi o Rodrigo Achucho, prefeito de Suzano. Rodrigo Achucho, pode ir colocando as fotos aí por gentileza, produção na tela. ele fez campanha lá na região de Guaianazes. Aí, ó, Achucho tirando foto com a galera lá, entregando papéis, santinhos do Ricardo Nunes. É, tem mais fotos. Ele falando com a galera, do comércio, enfim. Fazendo campanha, a parte dele, para a eleição do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo pelo MDB e que concorre contra o Guilherme Boulos do PSOL. E a galera lá em São Paulo também que rejeitando bastante o PSOL, né? Porque, pelo visto, eu acredito, na minha convicção enquanto jornalista, que não vai dar pro Boulos. Na verdade, vai dar bolo pro Ricardo Nunes. Porque quem vai fazer a festa no final e assoprar a vela é o atual prefeito de São Paulo. Olha, é, não. A esquerda, a esquerda, precisa se reinventar. Tá morrendo, Joao. Primeiro, tá morrendo de nanição e de falta de bandeiras. E com todo respeito, mas quase morreu ontem de fato, né? Porque você ficou sabendo o que aconteceu ontem, né? É, o Lula escorregou lá. Escorregou, bateu a cabeça. Se o Lula ali, bate as botas, eu não sei quem comemoraria mais. Se é o pessoal da direita, que a gente sabe que comemoraria, isso é fato. Não há humanidade nessa galera quando o assunto envolve desde fora da política ou dentro da política. e eu ficaria na dúvida se o Alckmin não ficaria tão chateado ou feliz ao ponto de assumir a presença do Brasil. Agora, temos que fazer um reparo aqui. Nós falamos há algum tempo atrás que a direita avançou muito no Brasil. Eu acho que a direita está estagnada. O que avançou foi o centro. Eu ia falar isso. O central avançou muito. O que avançou foi o centro. Agora, a esquerda, ela precisa não se reinventar, precisa encontrar discurso. Essa história, essa história de que o Estado é sempre paternalista, o povo não quer mais isso. É enganado ou não, o povo caiu na bandeira do empreendedorismo, na bandeira de uma esperança melhor para o amanhã e não só o Estado prover tudo. A esquerda, tanto é que o bolo está entrando na onda do empreendedorismo aí. A esquerda precisa se reciclar e a esquerda precisa criar novos nomes. são sempre os mesmos mastodontes que estão aí. A direita, olha aí, eu falei aqui na semana passada e vou voltar a falar, fiquem de olho em Salvador. Não sei o nome do prefeito de Salvador, alguém levanta aí pra mim o nome do prefeito de Salvador. Foi reeleito com ampla maioria. É uma direita... Bruno Reis. Como? Bruno Reis. Bruno Reis, do PL, né? Do PL. União. União Brasil. Bruno Reis, do União Brasil. Fiquem de olho no discurso dele. É uma liderança jovem que está surgindo, né? É do carlismo. Vem aí, ele foi chefe de gabinete, o assessor do Antônio Carlos Magalhães Neto, do ACM Neto, né? Ele já é apontado como um nome forte para a sucessão do governo da Bahia em 2026, mas ele, como não quer criar atrito com o padrinho, um cara que está respeitando as hierarquias, diz que a precedência é do ACM Neto para esse cargo. O ACM que perdeu o último governo da Bahia com a história lá do pardo, né? Deu... Deu que falar essa história dele dizer que era pardo. Mas você concorda comigo? Mas a esquerda precisa se reinventar. A esquerda quase foi de arrasta para cima ontem com o Lula. Olha aí, ia ter gente chorando mesmo de verdade. Porque se o Lula falece, eu acho que a esquerda vai junto. Não, tem nomes para substituir. A altura? Tem, o Fernando Haddad foi no pau a pau que começou a arrastar. Ele não está sendo tão amado assim, não, Donizete, Fernando. Mas ele está fazendo um bom trabalho de segurar a economia. É que aqui no Brasil é mais fácil você criticar o que dá certo. Os próprios concorrentes, talvez concorrentes dele dentro do PT, são os principais inimigos. Fernando Haddad e a Simone Tebit estão fazendo um grande esforço para segurar a economia do país, estão produzindo resultados. É inegável. Não adianta tampar o sol com a peneira. O que precisa é encontrar discurso. Os velhos mastodontes, em vez de ficar lá, que é aquilo que eu já disse aqui, o saco do chefe é o corrimão do sucesso, em vez de eles ficarem com a mão no saco do Lula, está na hora deles inventarem uma nova bandeira, criarem uma nova bandeira e darem satisfação. Porque a direita e o centro estão avançando onde o PT é forte, que é nas periferias. O bolsonarismo está avançando no Nordeste. Olhem quantas capitais estão disputando o segundo turno lá e com chances de vitória. Então, o erro está na direita? Não, o erro está na esquerda. Daqui a pouco está chegando o marçalismo. Que não consegue dar uma satisfação aos seus eleitores. Não consegue dar uma satisfação ao Brasil. E eles têm que fazer o que fez o Partido Trabalhista. Na Inglaterra, que é a esquerda da Inglaterra. Olha aí, eles reinventaram o discurso, foram buscar, foram buscar seus erros. O problema é que o pessoal erra e procura tampar o sol com a peneira. Ou não se comunica. Exatamente, não sabe se comunicar nem entre si, que tem muito cacique, tem muito cacique e pouco índio, e está ficando cada vez mais escassos índios lá, na esquerda. Se eles não se reinventarem, esquece. O Lula abriu mão de vim em São Bernardo do Campo, porque ele deve ter acordado, o prefeito não elege presidente. Mas é um bom começo ter as cidades, né? Daqui quatro anos, se não duvidar, o Lula não vai ter o apoio de quase ninguém que não souberta. Eu ainda duvido que o Lula seja candidato à reeleição. Ele lançou isso porque... Vai ser igual ao Joe Biden? Eu acho que sim. Eu acho que ele não terá condições de saúde e não vai querer abraçar. Se não inventarem, se o PT aí não inventar um mega congresso, mas coisa séria. E aí ele vai abandonar o país dele e vai entregar de mãos beijadas para a direita? Não digo entregar de mãos... Tem tempo ainda. Tem tempo. Zé Dirceu vem pregando isso. O que é melhor? Você morrer igual o Pepe Mujica, vai falecer lá em Uruguai como um grande herói ou o Lula como... Não, o Lula, ele sempre será um grande herói. Isso é inegável. O cara que foi retirante e chegar presidente pela terceira vez consecutiva de um país como o Brasil não é para qualquer um. então as conquistas dele e foram conquistas são inegáveis. São inegáveis os avanços sociais que o Brasil teve são inegáveis, inclusive em questão de racismo, mais negros na escola, são inegáveis. é inegável isso. Concordo. Isso nunca ninguém vai tirar dele, mas precisa reinventar. O povo quer escutar isso, o povo quer ter a esperança, não quer viver de Bolsa Família o resto da vida. Ele está entrando nessa onda do empreendedorismo. O povo. O povo quer uma alternativa para poder ganhar mais. Então, esse Estado paternalista, ele vai estar fadado ao fracasso, os discursos não pegam mais. Então, o discurso tem que ser contrapor ao liberalismo, que esse liberalismo que pregam também é uma loucura, como eu tenho pregado aqui inúmeras vezes. Liberalismo é aquele negócio que promete tudo para o pobre e entrega tudo para o rico. Agora, a esquerda precisa se reinventar. Se não se reinventar, o centro vem avançando aí. Olha o Kassab, olha o MDB... Quase que o Kassab fez a meta do Valdemar, né? Quase fez a meta do Valdemar de mil cidades. O Valdemar ainda deve conquistar algumas, mas foi um avanço expressivo. Então, tem algo errado de norte a sul do país e de leste a oeste. A oeste. O que mais que você tem aí? Eu já falei demais. Ponto final, prosseguindo aqui, vamos agora para Guarulhos. Hoje eu coloquei Guarulhos na pauta, hoje ele não esqueceu da Grande Guarulhos. Ele sempre esquece. É gigante mesmo. Ele fica aí em detrimento de Guarulhos porque fica com ciúminhos por causa da Grande Suzano. Em Guarulhos, Eloy Petá realizou uma motocarreata, não é motocarreata, motocarreata para não copiar o bolsonarismo. Mas é uma cópia. E participou junto com a vice dele pelas ruas centrais da cidade. Na tela. Na tela. Olha a paródia. Sente a paródia, jovem. É isso que importa. Ó tiozinho. Opa. Olha o Eloy com a bandeira na mão. É isso aí. Essa foi a campanha... Opa. Essa foi a movimentação da campanha do Eloy no final de semana, mais precisamente ontem. Você viu, né? Todo animado com a bandeira, funkzinho. É o Eloy Petá tentando aí se reinventar e participar da política. Já o Lucas Sanches recebeu o apoio do governador Tarcísio de Freitas agora de maneira oficial. Aquele vídeo da horão, da horinha do governador. Da horão ou da horinha? Os dois. Tinha muito relógio. Falando que apoia o Lucas, né? O segundo vídeo do Tarcísio falando que apoia o Lucas. Hoje teve mais um porque ele falou lá em Diadema. Então assim, Tarcísio declarando quase que todo dia apoia o Lucas Sanches. Na tela. Olá, meus amigas, meus amigos de Guarulhos. Está chegando o momento decisivo de 27 de outubro. Hora de pensar no futuro dos próximos quatro anos. E a nossa opção aí para Guarulhos é o Lucas Sanches. Uma pessoa nova, uma pessoa que representa a renovação, mas que está muito preparada, sabe o que quer, sabe o que é melhor para Guarulhos e que vai contar aí com o nosso suporte, com o nosso apoio. Nas portas abertas, a gente tem discutido muito a questão de saúde, a questão da mobilidade urbana, a questão da segurança, da educação. Por favor. Pode voltar, pode voltar, por favor. Bom, isso aí. Tarcísio novamente em mais um vídeo declarando apoio para o Lucas Sanches, falando que está junto com o Lucas Sanches. Então nós temos um cenário que é factual hoje na cidade de Guarulhos, Donizete Souza. Nós temos o Lucas Sanches que representa o novo, é um vereador jovem, é um vereador que fez... É do PL, não é novo. É verdade, essa piada de partido é... Mostra a cara dele aqui, produção, não é? Agora eu perdi a seriedade. Ó, a cara de quem é pronta, vamos ver se ele vai... Aí, ó, tá vendo? Enfim. Ah, já... Eu já falei, quando você vai para o lado militar e tal, é região militar. Você fala de eleição, é uma zona eleitoral, então... Vamos para a zona. Vamos para a zona, não. Para a zona... Olha o que eu falo. Tem namorada? Tem? Não, me coloque mal em salão. Tem namorada aí? Eu estou enrolado, me coloque mal em salão, Me coloque mal em salão, não. Cara, ele me coloque mal em salão. Ele está meio chamando, vai para a zona, para a casa de tolerância. Se ele aparecer de olho roxo no programa segunda-feira que vem, Fernanda vê se ele não vai vir maquiado. Esse trecho aqui não vai ser cortado. Ele ficou até bem enrolado para falar agora. Conseguindo na política. Vamos lá. Onde eu estava? Então, o Lucas Sanches é novo de idade. Lucas Sanches, do PL, é novo de idade, não novo de partido. E ele representa hoje, de fato, um novo ideal para a cidade. Foi vereador, foi vereador atuante contra o governo do atual prefeito Gutt. E tem um plano de governo arrojado, e isso é fato. E a gente viu nos debates o Lucas querendo propor no debate do G1. E o Eloy, a todo momento, procurando uma ofensiva. O Eloy representa, de acordo com a política guarulhense, a questão do antigo. E de fato, o Eloy é um idoso, é um senhor, já governou no Guarulhos. Não passa aquela impressão de que se atualizou para governar a cidade. Prova disso é o que o Lucas tem questionado muito. O Almeida, esse prefeito Almeida, muito mal avaliado na cidade. Está apoiando o Eloy. Ele já teve, inclusive, apoio do Eloy. E que agora o Lucas fala e diz que o Almeida apoia o Eloy. E tem uma foto do Eloy com a camiseta do Solidariedade ao lado do Almeida. Então é sinal que o Almeida caminha junto ainda com o Pietá. É a grande dúvida. E o Lucas questionou isso no debate. Tem a resposta aí, produção? Sobe aí. Um trecho do debate eu selecionei aí. Vamos ver se vai passar ele inteiro ou não. Mas fato é que a grande dúvida. Almeida está ou não na campanha de Eloy e Pietá. Pode soltar, produção? Bom, então responde. Qual que é o espaço sem blá, blá, blá? Qual que é o espaço que o Almeida e o PT vai ter no seu governo? O senhor não vai determinar o que é o meu governo. Bom, você que está nos assistindo, ficou claro aqui. Ele já deve ter prometido diversos espaços dentro do governo para o PT e é por isso que ele tem essa dificuldade para responder quando eu pergunto. Ele sim é o candidato do blá, blá, blá. Porque o que o povo precisa aqui é de transparência. Inclusive, eu agradeço os mais de 200 mil eleitores, pessoas que acreditam na mudança da cidade, onde pudemos chegar em primeiro lugar no primeiro turno. Tenho certeza que eu vou te convencer, você que votou em outro candidato, que anulou o voto, de que a mudança é aqui apertando 22 na urna. E não voltando a um passado que não deu certo. A um passado de Eloy, Almeida e toda aquela turma de PT, de companheiros, que eles até puderam construir algumas coisas, mas nada funciona. como é, por exemplo, o Hospital Pimentas e tantas outras unidades públicas de saúde, de educação, que na nossa gestão a gente vai fazer funcionar. Voltou, aí fica a dúvida. A foto é bem clara. Solidariedade, Guarulhos, Eloy, Almeida e Paulinho da Força. Será que o ex-prefeito Almeida tão mal avaliado na cidade de Guarulhos e só o guarulhense que viveu a realidade perto sabe disso? Está ao lado de Eloy? Vai participar do governo de Eloy? Eita tem qual partido? Não consigo te informar. Não consegue? Mas fato é que Almeida está e estava na foto ao lado de Eloy Petá com solidariedade, Guarulhos. É inegável. Vai saber, né? É inegável. O que mais que nós tem aí? É... Eu até me empolguei com a pauta aqui. Estava bonitinho aqui. O Almeida é o Sebastião Almeida? É o Sebastião Almeida. É do PT. É do PT? É do PT? É estranho, né? É porque o Paulinho e o PT estão brigados solidariedade. O Paulinho deu a rasteira no PT no Brasil. Ó jovem, hoje a pauta vai fechar direitinho. Agora eu vou para Guararema. Pode ir? Pode. Sim, bora para Guararema. Em Guararema o prefeito Zé iniciou a segunda-feira. Pode ir colocando as fotos na tela, produção, por gentileza. Vistoriando algumas obras lá em Guararema. O prefeito atuante foi reeleito lá na cidade com uma expressiva quantidade de votos. Ele vistoriou então algumas obras tais como novas escolas, três novas escolas, a ponte no Morro Branco ao Itaoca, o centro de convenções, exposições e eventos e o prédio que vai ser de Arapai além, claro, do novo hospital municipal retornou aqui que é uma das principais metas do atual prefeito Zé e do vice Odivani lá de Guararema para entregarem a cidade. O Zé durante a campanha no lançamento de campanha ao lado dos deputados estadual André do Prado e Federal Marcial Vino falou o desafio e a principal meta do meu mandato que agora se inicia a partir do dia 1º de janeiro de 2025 será entregar o hospital municipal de Guararema que vai ser, diga-se de passagem, um hospital de referência. Não somente um hospital de referência mas um hospital que vai trazer atendimento nobre ao munícipe de Guararema e além do mais atendimento humano que é o que falta em muitas cidades do Altietê. Então, se, caso entregue esse hospital o prefeito Zé vai estar praticamente entregando aquilo que o Guararemense sempre esperou por um bom longo tempo mas finalmente Guararema deve ter seu hospital a partir de 2025 ou 2026. Outra grande meta do prefeito Zé que hoje estava vistoriando obras e que ele será cobrado mas tenho certeza que entregará porque só não fez esse ano por causa da política que é a questão do tarifa zero. O tarifa zero deverá ser aplicado em Guararema a partir de 2025. Estaremos de perto vendo. Tarifa zero todos os dias? Tarifa zero, jovem. Todos os dias? Todos os dias. Tarifa zero. É possível. O Guararema tem verbo e o prefeito sabe disso. Todos proporam lá na cidade e o tarifa zero. Deixa eu ficar quieto aqui porque eu já falo demais. Guararema fica aí essa informação. É a primeira vez que falamos de Guararema inclusive no Curtas e Picantes. Eu posso tentar convidar o Zé nas próximas semanas para dar uma entrevista rápida. Pode. 10 minutos só para a gente perguntar sobre essas duas questões para ele. Pode. E agora eu tenho uma declaração aqui que foi concedida ao Alto Tietê em Foco que é um outro jornal lá da nossa região e aqui citando eles com grande respeito e grande empatia. A primeira dama de Arujá ela concedeu uma entrevista ontem a eles e falou sobre a questão de ela ser candidata a deputada lá em 2016. Na tela pode colocar a foto dela? Olha a resposta. Estadual ou federal. Você tem algo você já pensa nesse sentido em alguma coisa nesse sentido? Olha foi me feito o convite eu fiquei muito feliz e muito honrada resultado do trabalho que nós já realizamos frente ao Fundo Social de Solidariedade e se Deus quiser por decisão do grupo se o grupo decidir e colocar o meu nome eu estou sim à disposição para continuar contribuindo e fazendo a nossa cidade a nossa região do Alto Tietê aí progredir muito. Primeira-Dama de onde? Primeira-Dama de Arujá lá em Arujá o prefeito Camargo foi reeleito com mais de 94% dos votos Ah, então vai lançar a mulher deputada estadual ou federal em 2016. A mulher a Cláudia Camargo conseguiu essa entrevista acho que ontem acredito que ontem a OTO Tietê em Foco e ela foi bem clara ao dizer que está à disposição do grupo para disputar a eleição lá em 2026. Está à disposição quer dizer assim eu sou eu quero eu vou pronto eu sou a mulher do prefeito Mas você está ligado que não vai entregar o jogo assim de primeira né Donizete? Você vai parar com esse mimimi brasileiro esse politicamente correto que enterra esse país Ô Pai nosso que estás no céu eu vou começar a rezar Amém Estou precisando de benzimento mesmo O que mais tem aí? Eu finalizei o OTO Tietê Finalizou o OTO Tietê? Então gente Olha, já passamos de uma hora de programa O programa foi excelente hoje excelente com muita informação muita coisa boa Ah não, tem sim perdão Obrigado Olha, produção me lembrando Você acredita? Agora vamos a mais uma curiosidade Não é uma informação não é uma grande notícia mas é uma curiosidade Nós temos dois prefeitos da família Boígues no estado de São Paulo Dois? Um é o delegado Eduardo Boígues que o outro dia estava correndo lá em Itacoaquecetuba E o outro estava correndo na pista nova que ele inaugurou É a parede dele do interior de São Paulo Joga o vídeo aí, produção Não divulga muito não que vai surgir muito Boígues Humildade em pessoa Toda a família Machadense é nossa Muito obrigado Um beijo Saudade de todos vocês aos nossos conterrâneos Em breve Natal vou passar aí com vocês Fechou? Fechou Paulista Já começou Nem terminou o segundo turno O pessoal não quer esperar o comando do prefeito Já estão discutindo presidência da Câmara Municipal Nem tomaram posse Já estão discutindo Tem um Deus Um Deus nos acuda lá E quem é o nome cogitado? Ainda tem diversos nomes Semana que vem nós vamos trazer mais detalhes disso aí Tem muita gente querendo Tem muita gente querendo Não sei se já para amarrar o Ricardo Nunes ou o Boulos caso mais Em vez do pessoal se preocupar com a eleição ainda do segundo turno está muito preocupado lá os 55 vereadores com a eleição do presidente da casa Já está lá um pega para capar Você arrisca o nome? Eu não Então beleza Eu vou procurar melhor na semana que vem Vamos começar na semana que vem fazer um panorama de quem deverá ser os futuros presidentes da Câmara Vamos, vamos Já fizemos aqui hoje de Santo André Eu vou atrás essas informações Já fizemos de Santo André Colocar fogo no parquinho Entendeu? Falar o fulano está chateado o ciclano está feliz Semana que vem eu vou trazer uma informação exclusiva de Suzano quem é que está muito chateado com a presença da Câmara e tem um vereador lá que não é muito querido lá em Suzano Sabia? E eu vou trazer Calma aí Gabi quer entrar ao vivo Está pedindo o link ou vai por telefone Vê aí Fernanda Vou ver se ela consegue entrar aqui por link A nossa Cixa Tobriand de Saia vai nos dar a honra da sua presença aqui no Curtas por telefone Mandou o link? Mandou? Ah meu Deus Ah ela vai entrar para eu me ver Mix Vambora Vambora Calma gente que ao vivo é assim mesmo Mas está uma pancadaria política Arrisca alguns prognósticos por aí Prognóstico na capital vai dar Ricardo Nunes? Vai dar Ricardo Nunes Olha Pronto? Está no ar? Quanto não? Agora está Boa noite Gabi Boa noite Donizete Boa noite aos internautas e ouvintes que acompanham a Guardiã da Notícia na M560 e que também nos acompanham em todas as plataformas digitais Que dia agitado? Hoje foi hein? Pelo amor de Deus Eu sou uma eterna jornalista apaixonada por eleições municipais Ainda mais quando tem aquele clima aquela energia que a população se engaja aí é que eu gosto mesmo de cobrir porque eu gosto de ouvir de observar e ver até que ponto as pessoas estão de fato engajadas na eleição E foi isso que eu vi hoje em Diadema Há muito tempo eu não vi uma eleição em Diadema desde a época de ouro do PT do Partido dos Trabalhadores eu vi uma eleição engajada uma eleição que eu citei isso na minha análise e também na minha reportagem trouxe até harmonia para o ABC Quanto tempo a gente não via Paulo Serra e Orlando morando no mesmo palanque Donizete? Isso aí foi uma novidade né e todos pelo pelo Taka Cadê a menina? Pode deixar ela Não precisa mostrar eu não Pode colocar os dois na tela Não, eu tô muito feinho tô aqui trabalhando pra ser Papai Noel no final do ano fazer um bico Ser jornalista nesse país tá difícil Olha, na Guardiã não tá porque a gente é apaixonada porque a gente faz Ah, sim Bloqueios Até que não precisa ser falado né E essa aí eu tô aqui perguntando pro pessoal se eu chamo Tarcísio de sabonete ou de vaselina Estranha ele Olha, te digo mais Já chegaram mensagens ligações dizendo que o governador se confundiu na hora que eu perguntei porque aquela voz no fundo é minha Eu perguntei Governador em São Bernardo Ficou claro e perguntou mais de uma vez E aí ele falou Não, eu tô neutro Eu perguntei pela neutralidade Isso deu uma confusão danada Nós vamos refazer essa pergunta pro governador agora no evento aqui na capital que a jornalista Beatriz Nogueira tá em São Paulo acompanhando uma agenda do Nunes no Tarcísio Vamos ver se ela consegue perguntar de novo ou amanhã cedo na agenda do Pimentas lá em Guarulhos o jornalista Brassantos vai perguntar novamente pro governador porque, Torizete ele gravou um vídeo pro Alex Manente no início do segundo turno mas também a gente tem que levar em consideração quem estava do lado do Orlando Morando e do Paulo Serra ali, né? Então o Alex Manente perdeu o apoio do governador o governador vai mesmo quinta-feira pra São Bernardo igual estão falando dizem que tem existe a expectativa inclusive do Bolsonaro acompanhar essa agenda lembrando que o Bolsonaro quarta-feira vai estar em Santos com a Rosa Navalny agora o governador foi hoje lá em Dianema coladinho não dava pra ir em São Bernardo também enfim, tudo isso só quem vai dizer o tempo pra gente né? E eles anunciaram que ele viria três vezes em São Bernardo até o segundo turno não veio nenhuma e outra coisa confirmado o domingo os números da guardiã de hoje abraçar o Alex vai se abraçar a derrota a derrota vai ficar pro governador então ô Donizete ficou aí mesmo uma confusão ali muita muito jornalista perguntando ao mesmo tempo a gente perguntou São Bernardo Alex ele falou tô neutro não vou mas olha ele disse que não vai a São Bernardo depois voltou atrás eu recebi algumas ligações então pra esclarecer né? esse show da Xuxa eu diria isso né? em São Bernardo do Campo vamos ver se a nossa jornalista Ben Nogueira consegue arrancar do governador novamente essa resposta ou se amanhã cedo lá em Guarulhos o Brás consegue esse depoimento então do governador Tarcísio pra não dizer porque eu recebi ali diversas mensagens no Instagram da guardiã da notícia que ah só tem o Orlando e o Marcelo Lima nessa página vocês fazem jornalismo de verdade? então fica o recado agora aqui pra você que nos acompanha eu quero um corte inclusive desse desse trecho dessa análise nós fazemos jornalismo mas as assessorias precisam enviar o endereço de onde os candidatos estão as assessorias precisam encaminhar vídeo ou dizer pelo menos se querem os jornalistas nas pautas porque a gente tem a agenda do Marcelo a agenda de todos os outros candidatos porque a assessoria convida agora a assessoria do Alex Malento não convida a gente pra nada só envia a release pronto pelo WhatsApp e não fala onde que o candidato tá muitos dos vídeos que vocês veem na nossa rede social são que a nossa equipe de rede social acaba baixando e publicando pra dar esse equilíbrio mas a gente não tem como adivinhar onde o candidato vai estar se a assessoria não fala exatamente isso acontece em outros casos e foi a análise que eu fiz o pessoal precisa parar de querer matar o mensageiro nós só somos mensageiro a gente dá informação e eu falei isso na coletiva do Luiz Fernando se a informação chegar cada um ao seu estilo será que todo mundo é errado de não dar a matéria ou não dar a matéria do PT ou não dar a matéria do Alex é todo mundo o pessoal é reclamação geral e isso ocorre usando esses dois como exemplo que isso ocorre em diversas cidades né os caras estão achando porque hoje todo mundo com celular na mão acha que é jornalista e mais detalhes a gente fica brigando com assessor dando futovelado em assessor pra ver quem consegue o melhor ângulo mas eu acho que muito uma assessora lá em Jadema muitos desses assessores sequer são jornalistas sequer a assessora do TACA hoje de lá a imprensa não pode ir aqui a imprensa não pode ir aqui o Moro eu falei então por que se chamar imprensa porque se a gente não pode pegar o melhor ângulo se a gente não pode ficar em nenhum lugar não convidem a imprensa não chamem o jornalista porque tá muito chato isso a gente tem que ficar disputando espaço com um assessor que muitas vezes não vai nem replicar o nosso conteúdo a gente tá ali pra mostrar o que tá acontecendo o nosso papel é informar é reportar opiniões né a gente deixa pra comentaristas deixa pros analistas políticos a gente tá pra noticiar pra mostrar o que tá acontecendo e mais uma vez volto a dizer aqui do Donizete soltaram uma fake news lá em Jadema dizendo que o TACA ia acabar com o gol de sua família ah é verdade e eu perguntei pro governador Tarcísio e ele foi categórico e respondeu porque ele foi ministro trabalhou no governo federal disse ora prefeito não tem poder de acabar com o programa social do governo federal respondeu muito bem feito daqui a pouquinho vai estar no meu VT na minha reportagem que eu preparei sobre esse resumão dessa tarde dessa micareta eu me senti numa micareta de salvador lá em Jadema coisa que a assessoria do TACA já devia ter feito é aquilo que eu falei os caras pensam que saco é corrimão e não é precisa parar de puxar o saco se bem que o saco do chefe é corrimão para o sucesso mas precisa ir trabalhar eu ultimamente estou soltando o verbo mas é verdade vamos tentar então já que estão dizendo e eu vi o brinde do governador TACIS óbvio óbvio dizendo que se confundiu que estava muito confuso muitas perguntas então ó nossos jornalistas vão perguntar novamente para o governador se ele vai a São Bernardo do Campo se ele vai apoiar o Alex Manente a resposta tem que ser sim o que ele vai fazer se Bolsonaro vai ou não vai mas nessa altura do campeonato analisando os números das pesquisas de intenção de voto mesmo que se as pesquisas estiverem corretas para o Alex chegar alcançar nessa corrida porque é como se fossem dois cavalinhos ali na corrida sim quem vai para ficar um passo o outro um passo o outro no final vence quem conta a melhor narrativa né exatamente mesmo para ele poder chegar no Marcelo Lima com os números que a gente tem hoje nas nossas pesquisas ele teria que conseguir dois pontos por dia então é o moramento possível né dois pontos por dia até domingo agora pesquisa pode estar errada também né exatamente a gente já viu tanta coisa acontecer nesse país tantas reviravoltas mas vamos ver é aquilo que eu tenho falado o povo é sábio para escolher o que quer de melhor para a sua cidade seja quem o povo escolheu né ô Donizete você acompanhou o Marcelo hoje no ato pela paz acompanhei soltamos aí ele fez um ato pela paz ele convidou falou que convidou o Alex Manente aí o Alex Manente gravou um vídeo em seguida desancando essa atitude dizendo que é meramente eleitoreira não tinha ninguém com nenhuma praguinha lá no evento nem bandeira mas o Alex foi convidado não foi e gravou um vídeo desancando o evento que fala em paz e roubam e roubam os wind banners pintam o carro de roxo se bem que eu vi a foto do carro que ele apresentou o vídeo aquilo não era um roxo era um rosa sei lá eu tem que ver essa reta final eu acho que essa que há que esses ataques proferidos entre um entre o outro não vai conseguir conquistar o voto do eleitor eleitor tem ainda bem pouquinhos nulos e brancos que representam aí 3% 8% acabaram não respondendo mesmo assim tem uma avenida aí a ser navegada até sábado muita água vai rolar por debaixo dessa ponte vamos ver se o governador vai mesmo vamos aguardar aí a posição de Tarcísio pra ver se ele tira essa imagem de sabonete ou vaselina né que ele tá se tornando ou se ele errou mesmo se ele se confundiu se o governador tava confuso mesmo eu duvido que ele tenha se confundido no meio dos dois ali entre Paulo Serra e Orlando ele não queria ele tomar uma pancada eu acho que ele fez um meia culpa vamos ver os próximos capítulos obrigada Dona Izete obrigada a vocês que nos acompanharam bom programa aí pra vocês estamos aqui estamos acabando finalizando com você Gabi certo gente então foi isso daí então não estou louco vamos aguardar aí agora confundiu não se confundiu aguardemos e você tire suas conclusões quero dar um boa noite a você Fernando Matheus aqui seu auxiliar de muleta que te acompanha que te acompanha hoje Gabriel e principalmente a você um boa noite a Jalalaca que ela não morra com soro soro tá aqui eu vou deixar o soro aqui Jalalaca certo ou será que o Átila mandou envenenar né deu pois lá tomou veneno na bebida vai saber mas brincadeiras à parte obrigado a você que nos acompanha e segunda-feira estaremos aqui com Batman de novo a mesma bate-hora o mesmo bate-canal pra ver entre mortos e feridos quem sobreviveu né Gabriel valeu gente obrigado boa noite bom descanso e uma ótima terça-feira a todos Fernandinha dá o seu boa noite aí e vamos pra casa muito boa noite aí os ouvintes os queridos ouvintes que sempre estão aqui online com a gente tanto na rádio no site tanto no Youtube obrigado gente encerra com a musiquinha vai encerra com a musiquinha quer essa musiquinha né quero boa noite